A PSP desmantelou um grupo que roubava carros de alta cilindrada de estacionamentos na área da Grande Lisboa, com recurso a um reboque. Os suspeitos alteravam depois os números de identificação e colocavam-nos à venda. Primeiro começaram por furtar motos e bicicletas no interior de garagens e até alguns componentes de aviaturas. Depois, o grupo composto por quatro indivíduos decidiu subir a fasquia e passou a usar um reboque para furtar carros de alta cilindrada que estavam estacionados na via pública, nas áreas de Lisboa, Setúbal e Santarém. A seguir, os suspeitos reprogramavam as centralinas e faziam chaves codificadas para que as vituras ficassem a funcionar. Num outro local, procediam à alteração dos números de identificação do veículo e colocavam novas matrículas. Após este passo, a viatura ficava pronta para ser comercializada. Desde maio do ano passado, que a Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Sintra seguia o rastro ao grupo criminoso. Durante uma operação, foram detidos quatro homens entre os 40 e 43 anos. Alguns já tinham cumprido penas efetivas por crimes da mesma natureza. A PSP conseguiu ainda recuperar 22 viaturas furtadas, um reboque e todo o material informático e eletrónico usado na atividade. Presentes a juiz, três elementos ficaram em prisão preventiva. O quarto, obrigado a apresentações bissemanais. Legenda Adriana Zanotto